No último jogo em casa nesta temporada, os Dragões de Rui Barros procuravam despedir-se do Estádio de Poderoso com uma vitória, mas foram os arsenalistas os primeiros a tentar o gol. Rodrigo criou a primeira ocasião de perigo através de um livre direto, que serviu de aviso para o que aconteceria aos 36 minutos. Kiki, pelo lado esquerdo, conseguiu libertar-se de João Pedro. Ricardo Silva defendeu o cruzamento para a frente e permitiu a Makuta fazer o primeiro gol da partida. O jogador francês apontou o quinto golo esta temporada, o quarto pela equipa B do Braga. Os Dragões tentaram reagir ainda na etapa inicial. João Pedro tabelou com Mários e rematou com o pé esquerdo, mas a tentativa saiu por cima. A segunda parte trouxe um futebol clube do Porto B mais ofensivo. Madi Keita arrancou pelo lado direito e descobriu Mários à entrada da área, mas o avançado do Xad rematou à figura de Tiago Pereira. Novamente, a parceria Madi Keita a Mários em ação. O extremo cruzou na perfeição para a cabeça do ponta-de-lança. A finalização deixou a desejar. A 20 minutos do fim, os Azuis e Brancos tiveram a melhor oportunidade de golo em toda a partida. João Pedro libertou Rui Costa no interior da área. O avançado ainda conseguiu afastar o guarda-redes do lance, mas rematou ao poste. Na reta final da partida, os Azuis e Brancos reclamaram um possível golo neste lance. O desvio de Tiago Pereira depois do cruzamento de Moussa e Ahaya saiu na direção da baliza. Muitas dúvidas sobre se Inácio corta a bola antes ou depois da linha de golo. Até ao apito final, Irala tentou o empate com o remate em vôlei, mas a tentativa saiu na direção do guarda-redes. A pouca eficácia tramou os portistas que seguem a seis encontros sem conseguir vencer. O último jogo da temporada disputa-se em Guimarães no próximo domingo. O último jogo da temporada disputa-se em Guimarães no próximo domingo.